O deputado Bruno Souza, do Partido Novo, lamentou na tribuna do Parlamento a falta de uma solução efetiva para a tragédia ambiental e social causada pelo rompimento de uma lagoa de tratamento da Casam em janeiro deste ano, no bairro da Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Mesmo depois de sete meses passados do ocorrido, ainda não foram identificados nem punidos os responsáveis. Segundo o parlamentar, 65 moradores foram obrigados a deixar suas casas na época e até agora nem todas as indenizações foram pagas. Além disso, Bruno Souza denunciou a omissão da Casam, já que um relatório da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, feito em 2018, já apontava necessidade de remoção de pacotes lamosos da lagoa, os quais prejudicam a capacidade de infiltração, aumentando o risco de rompimento. De acordo com o parlamentar, só agora a Casam está tomando essa providência. Essa medida em 2018 foi apontada como necessária e os técnicos da Casam refutaram essa medida, falaram que ela era inviável em 2018. Ou seja, essa medida que eles estão fazendo agora já tinha sido apontada lá atrás. Precisou acontecer um desastre para a medida ser tomada.